O Nigorete Rabelo só deve ser julgada na segunda quinzena de setembro. A pedido da defesa, o processo que envolve ela e Jurandir Martins, acusados de participação na morte do médico Valdisson Ferreira da Rocha e da estudante Aldenice Silva, foi esmembrado. Com isso, apenas Jurandir sentou hoje no banco dos réus. Preso há dois anos e três meses, o acusado negou o tempo todo a participação no duplo homicídio e fez críticas aos comentários da família do médico divulgados na imprensa. Olha, é mais um mês de martírio para nós que queremos ver essa primeira fase concluída quanto aos assassinos da morte do meu filho, para que a gente possa começar nossas buscas sobre o mandante do crime, porque se Deus quiser, eu tenho muita confiança em Deus e muita confiança na justiça, que a gente vai colocar todos esses, vai punir todos esses assassinos, inclusive chegar até o mandante. Eu agradeço a todas as pessoas que são solidárias, a minha dor, o meu sofrimento. Quero agradecer o grande empenho do Grupo das Lágrimas. E quero fazer aqui uma colocação sobre o interrogatório do Jurandir, em que ele diz que eu acuso ele de assassino, que eu me coloque no lugar da mãe dele. Eu acho que é uma maneira de fazer caçoada, porque ele como assassino, mesmo que ele seja acusado, a mãe dele está vendo ele, está visitando, está falando com ele. E onde ele estiver, ela pode chegar dele, ele dizer que eu me coloque no lugar da mãe dele. Ele está vivo, ele está vivo. E o meu filho, o meu filho, onde está? Onde está meu filho? O depoimento de Merian Loren Flecha, testemunha-chave do caso, pode ser um tunfo para a promotoria. Ela sempre relatou com riqueza de detalhes a participação de Jurandir e Anigorete na morte do médico e da estudante. A defesa do réu contra-ataca. A tese da defesa vai ser utilizada, seria a tese da negativa de autoria. Porque quem acompanhou o próprio depoimento do acusado, ficou bastante demonstrado de que o autor que seifou as vidas, tanto do Valdes como da sua namorada, não foi o acusado Jurandir. Está com bastante, está acabamente provado que Jurandir não teve nenhuma participação. E no decorrer da instrução processual, nós iremos mostrar isso. E ela vai ficar bastante claro. Eu acredito que todos aqueles que acompanharem esse julgamento terão uma grande surpresa dentro em breve.